Tá pensando em vir para a Irlanda como intercambista? Sabe quais empregos você pode ter aqui na Irlanda? Então fique até o final desse vídeo que eu vou te contar os 5 empregos mais fáceis que você pode arrumar aqui na Irlanda, tá bom? Eu só peço que você deixe o joinha e se inscreva aqui no canal e deixe nos comentários dicas para os próximos vídeos, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo! Para você que tem formação no Brasil, seja como administração, logística, advogado, nutricionista, professor de educação física Saiba que você pode sim arrumar um emprego já na área que você atua no Brasil, sem problema nenhum Porém, tudo vai depender do nível de inglês que você estiver Mas caso você fale assim para mim, cara, eu estou indo, eu não tenho zero de inglês, eu estou indo para aprender realmente o inglês E eu vou precisar de trabalho para me manter durante o período do meu intercâmbio Saiba que você também tem emprego Então, galera, antes de mais nada, tira da cabeça questão de sobre emprego Que, ah, mas eu sou formado no Brasil, vou ter que ir para Irlanda, vou ter que lavar prata Ou vou ter que fazer um cleaner, ou vou arrumar hotel Cara, tira da cabeça que aqui a gente recebe 11h30 a hora, o mínimo, tá? E dá para você viajar, pagar suas contas, juntar dinheiro para outra renovação Então, tira da cabeça Então, antes de mais nada, já que vocês se libertaram dessas marras de emprego Vamos falar sobre empregos agora Os 5 empregos mais fáceis que você pode arrumar aqui na Irlanda O primeiro emprego, galera, a gente vai falar sobre Minder Minder nada mais é do que babá, você vai tomar conta de crianças Você precisa de ter um inglês comunicável, básico, mais comunicável E as crianças vão te ensinar bastante sobre inglês Porque você vai passar a maior parte do tempo com elas E elas vão falando inglês com você e você vai ter no que se desenrolar Você que não está vindo com nada de inglês, tá? Então, é bom para você melhorar o seu inglês E não requer experiência São os primeiros trabalhos que você pode ter aqui na Irlanda Detalhe importantíssimo Você já pode vir do Brasil já com esse emprego de Minder morando numa casa de família Isso vai depender se você entrou em contato com uma agência Fez uma entrevista A agência gostou de ti, indicou para a família Isso é todo um processo que é o que acontece com o Minder Ou você pode vir para cá, para a Irlanda e procurar um emprego como Minder aqui Também funciona dos dois jeitos Outro emprego, galera, é barista Você não vai ser barman Você não vai ser bartender Não tem nada a ver com isso Você vai fazer café Você pode fazer um curso no Brasil Ou você pode fazer um curso aqui Dependendo com qual agência você vir Você pode já ter um curso incluído De barista ou de bartender Dentro do seu intercâmbio Mas isso depende de escola para escola De agência para agência, tá bom? O terceiro emprego, galera, que eu vou falar para vocês É sobre floor staff Floor staff, ele é o faz tudo dentro de um bar ou de um restaurante Você vai pegar copo na mesa Você vai lavar a louça se precisar Você vai tirar lixo se precisar Você vai varrer copo quebrado Você vai ter tudo dentro que tiver no restaurante Ou no bar que você estiver, tá? Trabalhando Tem sempre vaga para trabalhar O quarto trabalho é o kitchen porter Mais conhecido como KP Todo intercambista já fez Ou faz esse trabalho, tá? É um serviço mais braçal Consiste em Lavar a louça Organizar a cozinha Tirar lixo Varrer chão Limpar chão Isso dentro da cozinha Eu já fiz esse trabalho Algumas mulheres também podem fazer esse trabalho Apesar de ser mais homens fazendo esse trabalho Porque esse trabalho tem em toda a Irlanda Por a Irlanda consistir em ter muitos pubs Muitos restaurantes Muitos hotéis E sempre está precisando de KP Tá bom? E também temos o trabalho de cleaner Cleaner nada mais é do que fazer faxina Você vai limpar balada Você vai limpar casa Você vai limpar apartamentos Você vai limpar a acomodação instantil Você não precisa de inglês Teoricamente você não precisa de inglês O inglês pode ser básico Você também, eu acredito, que não vai evoluir muito o seu inglês nesse trabalho Por conta de você não conseguir se comunicar com ninguém Que é só você limpar num quarto Então você não fala com ninguém Eu já fiz esse trabalho também Quando eu cheguei eu trabalhei dois dias limpando uma balada Aqui na Irlanda Mas pagou minhas contas por um tempo Apesar de ter ficado duas semanas no trabalho, eu acredito Acho que acredito que foi duas semanas que eu fiquei fazendo cleaner em balada Também temos o trabalho de delivery Que basicamente é o iFood do Brasil Aqui a gente tem o delivery Uber Eats E o... Eu não lembro o nome do outro negócio Mas enfim, você pode entregar comida Você vai... A galera geralmente faz com bicicleta elétrica Então as pessoas alugam conta pra essas pessoas E essas pessoas entregam comida com bicicleta elétrica É um trabalho também Eu conheço gente que só trabalha nisso Dá um bom dinheiro Eu atualmente eu trabalho como pizza chef Mas eu comecei lavando louça também Subi pra Kitchen Assistant Depois eu fui pizza chef E agora eu tô quase sendo o head chef Na pizzaria onde eu trabalho E... É um bom trabalho Permite dar visto de trabalho Eu como pizza chef Dar visto de trabalho Mas... Essa é a minha trajetória até agora E eu não sei como será dos próximos meses Eu espero que melhore Talvez eu saia Talvez eu não Mas... É isso Esses são os trabalhos Que a gente tem na Irlanda Se ficou alguma dúvida Alguma coisa Deixa nos comentários Que eu faço um outro vídeo Sobre trabalhos Ou... Outras curiosidades Que vocês querem saber sobre Irlanda E eu fico por aqui E até mais